Respostas de Deus Eis algumas respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita O bem ao mal Amor ao ódio Luz às trevas Equilíbrio à perturbação Socorro à necessidade Trabalho à inércia Alegria à tristeza Esquecimento às ofensas Coragem ao desânimo Fé à descrença Paz à discórdia Renovação ao desgaste Esperança ao desalento Recomeço ao fracasso Consolo ao sofrimento Justiça à crueldade Reparação aos erros Conhecimento à ignorância Benção à maldição Amparo ao desvalimento Verdade à ilusão Silêncio aos agravos Companhia à solidão Remédio à enfermidade E sempre mais vida Aos processos da morte Efetivamente Podemos afirmar que Deus Está sempre ao nosso lado Mas pelas respostas de Deus Nos campos da vida Ser nos há possível Medir sempre As dimensões de nossa permanência pessoal Ao lado de Deus André Luiz Psicografia de Chico Xavier Para mesmo Lembra Epo Trabalhando Toda Essa Olha Toda E Isso Ambroune E 're Com Te Tipo Obrigado.